Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto simples, mas muito polêmico. O condomínio na locação de imóveis e quem paga o quê? Diariamente, recebemos inquilinos na hora de pagar o aluguel com dúvidas muito grandes em relação ao condomínio que ele pagou. Ah, isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade do proprietário, eu não devia pagar isso, eu não devia pagar aquilo. Em geral, a regra é muito simples. As taxas de condomínio ordinárias, ou seja, as taxas usadas para manter o condomínio funcionando, são todas do inquilino. E as taxas extraordinárias, ou seja, as taxas cobradas para execução de tarefas extras, como o próprio nome diz, ao condomínio, são de responsabilidade do proprietário. O que acontece é que em 99% dos casos, as administradoras de condomínio, que são habitualmente diferentes das imobiliárias que alugam os imóveis daquele prédio, elas embutem tudo em um único boleto de condomínio. E lá elas distribuem o que é taxa ordinária, o que é taxa extraordinária. E ainda o famoso fundo de reserva, que é um fundo usado pelos condomínios para uma eventual necessidade emergencial. Até aí, não tem muita discussão, parece muito simples. Mas o que é importante a gente alertar é que nem toda taxa extra é de responsabilidade do proprietário, como a maioria das pessoas pensa. Tem muitas taxas extras que são cobradas nos condomínios que são de responsabilidade dos inquilinos que ali moram. Vamos dar um exemplo muito usado. A pintura do imóvel. Muitos condomínios fazem taxa extra para poderem pintar o imóvel e suas dependências. A lei fala muito claramente. Se for uma pintura externa da fachada do prédio, é de responsabilidade do proprietário. Se for uma pintura interna das dependências comuns, que teoricamente são os locais que o inquilino usa no seu dia a dia, a responsabilidade desse pagamento é sim do locatário, ou seja, do inquilino. Resumindo, a locação de imóveis é muito mais complexa do que parece. E a administração do condomínio ligada à locação de um imóvel envolve muitos fatores. Por isso, é sempre importante estar auxiliado por uma boa imobiliária que vá te respaldar e cobrar a taxa justa do locador proprietário e do locatário e inquilino de cada imóvel. Ficou alguma dúvida sobre esse vídeo? Deixe aqui o seu comentário para a gente. Obrigado pela audiência e até o próximo SG Play.